Bem-vindos, estamos aqui de volta com o nosso outro personagem, não vamos perder tempo não, já vamos fazer o copse-run, ah, peraí, não, vamos perder um pouquinho de tempo sim, vai, vamos dar uma olhadinha aqui, é, não adiantou que vamos desmerda, enfim, vamos já fazer o copse-run pra pegar os negócios lá do cara morto, que caramba, cara, eu espero que eu não tenha, eu tenho que tomar agora o máximo de cuidado, Rapaz, eu não esperava que eu fosse perder tão fácil os personagens assim não, viu? Algum comentário? Tá, pelo menos agora eu sei que deve estar ou no sótão ou no... Peraí, aqui, não, não, ah, não, é aqui, ou no sótão ou lá embaixo, será que eu passei pela pintura e não vi? Se bem que ela teria que ser redondinha, né? Tá, aqui é o quarto da Júlia, eu quero pegar as coisas que foram des... Ah, aqui! O que é isso? O que essa coisa está fazendo aqui? Está bloqueando uma porta? O que é isso? Ah, alguém tentou abrir essa porta aqui. Bom, ainda deve estar coisa do mal aqui, né? Deixa eu ver. Sim, não chega perto. Chega de perder personagem. Tá. Agora deixa eu só entender o que resta pra mim fazer, porque... Tá, ali tem lugar pra esconder, ali não tem, não sei o que... Playroom, onde eu ponho as bonequinhas, ali tá trancado, banheiro, não sei o que... Ah, peraí, deixa eu ver uma coisa. É, aqui embaixo... Tá. Cara, eu acho que a única coisa que me resta, realmente, é ir lá de novo pro... Pro... Enfim, pro lugar lá embaixo, porque não tem mais o que fazer. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu só conferir. É, eu tenho duas bonequinhas. Esse negocinho ali. Meu caderninho. Ah, deixa eu consultar meu caderninho. Ser... É, ter bastante ordem, ser diligente, observador, sempre vai ajudar você ao saber... Hã? Sebastião... Júlia, Sol, Daniel... Tá. Olha só, com reunião às 5 e meia, não sei quem é lá, isso aqui deve ser o filho dele, um monte de coisinha. What? Quick Publish? Ah, 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 os tentáculosinhos. Pé. Ah, eu não posso usar? Tá bom. Tá, vamos lá. Bom, pelo menos eu tenho uma super cola Que eu não sei pra que vai servir Deixa eu dar uma examinada Então vai Super cola Está aberta Mas não secou totalmente Tá Deixa eu ir lá embaixo Não, mas isso também me faz pensar uma coisa Ele, bom, obviamente Será que ele já tinha vindo na casa Desse cara? Porque tecnicamente deveria Ah, faz um comentário sobre esse relógio Muito velho, mas Eu não Eu gosto, mas não compraria isso pra minha Fica na impressão minha Ou se isso aqui já estava quebrado Ah, eu não vou fazer nenhum comentário Um monte de livros, guias de viagem Aqui é o banheirinho Vamos vir pra cá Coragem Coragem Eu acho muito legal Essa animação certinha Dos personagens descendo Os Os legalzinhos Tá Vamos ver se tem mais alguma pintura aqui De preferência redonda Outra pintura Deixa eu anotar a data 1945 945 Essa não é tão velha Será que é essa? Porque tá tão do ladinho aqui, né? Tá Nada útil Eu aqui Aqui Opa Vamos tomar um vinhozinho Essas garrafas de vinho custam Algumas delas custam uma fortuna Aqui os vasos chineses Da dinastia Ming Eu não quero quebrar esses negócios Ah não É esse Armário, né? Já vem ter esvaziado Antes de trazê-lo ali Aqui embaixo Bom, tá tudo funcionando, né? Não tenho muito o que fazer aqui Tá Aqui também Tá tudo ok Tá Cara, eu vou tentar abrir esse cofrinho aqui Vamos lá, vai Informação Número da nossa The number of our street Street South age A década e o ano Peraí, a década? Então primeiro a década e depois o ano? Tá, vamos lá Primeiro é quatro Que é Depois é sete Peraí, a década e o ano? Ah tá, tá Seria os dois últimos então Vamos lá Vamos tentar Começar com Tá Não precisava fazer um negócio meio assustador desse jeito Quer dizer É um jogo de terror Vamos ver Oitenta e três agora Não 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 Tá Vamos tentar Deixa eu ver essa pintura que tá bem aqui do lado Obviamente não é, mas Né Não Não Vamos ver E se você estiver com Se seus primeiros números estiverem certo? Quer dizer, a idade do moleque Eu sei que tá certa A rua só pode ser aquela Não Não Tá Provavelmente também não é Mas só pra, né Tem três Droga, né Sabia que era Deve estar lá Em cima no 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 sótão Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem mais alguma coisa É, eu acho que eu já vi tudo que tinha aqui Eu só não entendi por que que eu acendi aquele negócio da livraria E não adiantou nada Não, não é possível Tem que adiantar pra alguma coisa aquilo Eu não sei o que, mas tem que adiantar pra alguma coisa Tô escutando o meu coraçãozinho bater Do personagem, né Então, cara O homem gosta de coisas vintage É, ele é um hipster Você não voltou ainda? Então, cara Ó, ele acha que Ele que acendeu Não, mas tudo bem Tá, eu consegui Eu arquivei o que com isso? Eu ainda não entendi O que eu consegui Arquivar com isso aqui Aqui as bebidas Então, cara Aqui não tem mais nada Plantinha Aqui eu já vi com o jardineiro Já vi com todo mundo Aqui O piano Que todo mundo toca o piano O meu personagem Esse último não vai ser diferente Eu duvido que muitas pianos Muitas pessoas Tenham um piano Ao invés de uma televisão Na sala Eu sei que o barulho faz As pessoas ficarem com medo Mas foda-se Agora eu reparei que o espírito tá quebrado Mas antes eles falavam assim Não é que tava quebrado Tava cheio de... O que? Que diabos? Não tava quebrado Tava sujo das outras vezes A esposa O autor e a esposa Quando eram jovens Uau, eles mudaram bastante Isso é muito indelicado, cara Tá É, aqui embaixo Não tem mais o que fazer Eu vou ter que subir E eu vou ter que dar um jeito de... Peraí Eu tô no lugar certo? Tô Tô na porta certa Ah, não tem mais o que fazer aqui embaixo Eu acho que eu já peguei tudo Que eu tinha que pegar aqui embaixo Vamos ver aqui Vamos ver se eu consigo alguma coisa Se alguma coisa mudou Sei lá Vamos lá Tá Tá Ai, ai, ai Isso aqui É, não Isso aqui eu sei que não vai funcionar Mas... Não Não vai alcançar Sacola Serve pra quê? Meu Deus Ah, peraí Se eu tentasse... Peraí Combinar Isso aqui com a... Ah Ok Agora eu posso grudar em algum lugar Vou combinar agora isso aqui Com isso aqui Não? Ah, já sei Já sei Já sei O que que eu faço? Gente, o que que eu faço? Gente, o que que eu faço? Não tem como correr Puta que pariu Peraí Calma, calma, calma Onde tem pra esconder? No estúdio, no estúdio Vai, anda Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Se esconde, se esconde Rápido Caceta Que medo Caceta, que medo Caceta, que medo Cara, eu tô Apertando do jeito certo Aí Ah, tô Que isso Deu um susto a mais Sem graça Que... Essa foi perto Cadê meu livrinho? Cadê meu livrinho? Quando eu escrevo Eu fico Calminho, né? Não? Ué Então, sai pra que essa merda? Peraí, deixa eu dar mais uma olhada Não, você não escreveu mais nada Aqui, tá Tá, ok Ok, 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 ok Vamos agora Usar isso aqui Isso aqui É... Usar Ahá Funcionou Oh, deixa eu escutar, né? Tá Não tem nada Nossa, um quartico desse tamanho Várias caixas Com coisas Opa, tem mais papelzinho aqui Vamos ver Uma carta de Ruscher Do dia 15 Encontrada na casa dele Tá, vamos lá Terceira... Ah, terceira carta do... O antiquário Querido Sebastião Tudo... Tudo está caindo Tudo está... Acabando Eu não sei o que está acontecendo Com o meu telefone Mas eu não consigo É... Alcançar você O que... É por isso que eu estou escrevendo Como... Enquanto eu faço isso Eu rezo para que não seja tarde demais Sebastião Não escute a caixa de música Eu repito Não escute aquela caixa de música Alguma coisa está errada Com aquela melodia Eu escutei ela várias e várias vezes Na minha cabeça Enquanto eu andava Enquanto eu olhia Enquanto eu comia Eu dormia Até nos meus sonhos Ué, sim, né? Quando eu comia Eu dormia Até nos meus sonhos Ué, sim, né? E essas coisas estão ficando Pior e pior Eu tenho... Eu me sinto observado Sebastião Primeiro apenas Acontecia nos meus sonhos Mas depois eu comecei a sentir Como se eu estivesse acordado Embora eu Eu acho que é um pouco Meio difícil de dizer A diferença esses dias A gente está acordado sonhando Tem alguma coisa aqui comigo Uma presença estranha Está nas paredes Atrás de cada porta Que eu acabo virando as costas Eu não sei o que está acontecendo comigo Eu sinto muito, meu querido amigo Eu amaldiço o dia Que eu enviei para você Aquela caixa Isaac Faber Meio tarde, né? Fio Ah, agora que eu vou subir lá Ok Agora que eu vou subir lá No negócio Tá Você está bem? Engraçado que a velhinha da menina Continuou aqui, né? Vamos lá Coragem Coragem Eu acho que eu vou precisar Ah, não Eita Vamos ver o que está lá em cima O mal Ai, caralho Aqui está a pintura certa 14 de julho De 1798 Nossa senhora Deixa eu dar um print Aí Que isso E tem uma outra pintura aqui Essa pintura me faz me sentir meio nervoso Meu Deus do céu Peraí Ah, tem o que? Um Scalfolder Não sei o que é Scalfolder Não Não, 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 não Ainda não Calma Ai, meu Deus do céu Ai, caralho Oh Por favor Não morra Personagem Não morra Personagem Não morra Por favor Não, não, não Não, não Ai, meu Deus do céu Será que eu vou perder o personagem Aos 50 minutos do segundo tempo? Eu não Isso aqui é um Cara Não, não Eu não vou Não vou Não vou Não quero perder Eu não quero ter que começar esse capítulo de novo Mas eu também Se eu for pra cá Que vai adiantar Não Não Ai, meu Deus do céu O que eu faço? Será que eu vou perder outro personagem? Quer saber? Deixa eu ir embora Eu não quero perder outro personagem tão cedo Deixa eu ir embora, vai Se foda Agora eu já tenho a data certa do negócio Eu vou lá abrir o cofre Depois eu vejo o que eu faço Vamos lá 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 O que é isso? Vamos lá Coragem Tá Peraí, qual que era a mesma? A década e ano Tá É o oito que tá aqui? Não, tô não chegando Sete É, tem que ser Aê Ui Eu vou pegar a bonequinha que está aqui Da próxima vez que eu jogar esse capítulo Eu acho que eu vou já lançar o negócio já direto Pra ver o que acontece Essa bonequinha tá mais simpática Quer dizer, continua feia, mas Ah, você não vai pegar mais nada? Não tem mais nada interessante aqui Ah, só a bonequinha mesmo? Opa Cara Eu travei? Ai meu Deus do céu Não trava não o personagem Nossa, pensei que tinha travado na escada Tá Agora eu já tenho três bonequinhas Deixa eu ver aqui no meu jornalzinho Não, são cinco Nossa senhora Ah, pera, 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 pera Deixa eu ver Uma vai estar com fome Então a amiga dela vai fazer o jantar pra ela Outra vai ler enquanto a mãe toma um banho E a feia vai ver a porta Pra ver que ninguém vai ver Ah, tá Então tá ótimo Mas eu ainda preciso de mais bonequinhas Não é suficiente Vou subir lá na attic E se o negócio desaparecer Porque certamente Ah Aliás, faz um comentário sobre essas malas aqui Tá Ah, acho que eles vão sair de férias Você tão simples, meu amigo Tá Opa, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Não, entrei no lugar Não, não entrei Nossa, eu achei que tinha entrado no lugar errado Não, só mudou a perspectiva Ai, ainda tá chorando Ai, ainda tá chorando Ainda tá aqui o bicho Cara, eu sei que eu vou me foder Puta que pariu E agora Eu perco meu personagem como? Pulando da janela e provavelmente morrendo Ou indo lá Ah, cara Eu já tô vendo que eu vou ter que começar esse capítulo tudo de novo Então que se foda, vai E se foda, vai Pronto Oi Oi Júlia Você está bem? Ah O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, pequenos poemas Ninguém sabe o que inspirou eles Esses pequenos haikyus Um amigo que chora Um presente que partiu Mas apenas para eles Change haikyus? Como assim? Uma figura sem face Um quarto cheio de fumaça e morte Guarda a porta Ixi Mudaram o haikyus Mas por que ele está em alemão? Ele é alemão? Esse cara Combinar com os outros? Ah não Eu usei todos Agora eu tô com todos Não, mas não devia ter outro? Não devia ter três? Não sei mais Quanto diabos ela foi? Não Eu teria pesadelos de ficar olhando essa pintura Olha, uma daquelas coisas que você usa para pintar Eu já tentei uma vez Foi mais do que suficiente Oh, 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 oh Esse é uma arte sinistra Eles são todo mundo E assim nessa casa? Esse é de 1922 Puxa, eu tô com muita vontade de voltar Não agora Em outra ocasião Voltar a jogar esse jogo Mas com a mulher A primeira que morreu Porque ela é artista Ela ia dar Ah, o meu menino Provavelmente usaria um berço desse Se ele tivesse nascido Na virada do século Cara Então, eu posso ir meio que dali Na verdade assim Eu tava tão tensa Que eu não consegui ler direito O que eles estavam Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Então Pra cá, pra cá e pra cá O que exatamente tem aqui Que eu não entendi ainda Boa, né? Vou perder personagem mesmo? Sabia Ninguém encontrou Daniel Eu sabia Tenho certeza que toda informação Que você precisa Antes de fazer é uma decisão E é isso E não conseguimos Completar o episódio 1 Claro que eu vou Continuar jogando Até completar, né? Mas enfim A gente se vê No nosso próximo vídeo Até mais Tchau